Olá! Estou aqui com mais uma atividade pra vocês. Dessa vez é uma brincadeira. É uma brincadeira típica da África do Sul. Lembra da nossa amiguinha Semira? Tá ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Ela vai nos ensinar como brincar. É uma brincadeira muito legal. O nome dela se chama Doçu. Vocês vão adorar! Vamos lá? Então, galera, a nossa atividade está no livro de experiência, que é esse fininho aqui, na página 28. Estamos fazendo essa página hoje, então nós vamos colocar a data de hoje. Coloque sempre a data do dia que você estiver fazendo a página. Então, eu estou fazendo hoje, será 20 do 4 de 2020. Tá aqui. Página 28, livro de experiência. São brincadeiras da África do Sul. Então, galera, essa brincadeira é a Doçu. A Doçu, ela consiste em esconder um objeto. Eu tenho aqui um anel, então é o que eu vou esconder. O que que acontece? Eu tenho que fazer montinhos de areia. Na brincadeira original, se faz com montinhos de areia ou terra. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz montinhos de areia com areia de aquário, que era o que eu tinha em casa. Fiz os montinhos e escondi o meu anel já aqui. O que que eu vou fazer agora, Tia Rê? Vou esconder o meu anel e vou chamar os outros participantes para escolher um montinho. Ele escolheu o montinho. Quando eu falar já, o meu amiguinho vai abrir esse montinho de areia e vai procurar o anel escondido. Ganha quem achar o anel primeiro. Muito legal, né? Vamos procurar? Vamos ver se tá aqui. E... Hum... Não tá. Esse amigo participante já não tá mais participando, porque ele já perdeu. Vamos ver se tá aqui. Hum... Também não tá. Esse amigo que escolheu também, também não conseguiu. Vamos ver se tá aqui. Ih... Também não tá. Esse amigo também não conseguiu. Vamos ver se tá aqui. Ih... Achei aqui, ó. Se eu achei, o amigo que achou é o vencedor. Lembrando que o melhor da brincadeira é participar. Não importa se estamos ganhando ou perdendo. Precisamos participar, ok? A outra atividade que eu posso fazer com essa brincadeira é usar copinhos. Eu escondo o meu anel dentro de um copinho. Vou botar meu anel dentro de um copinho, ó. Peguei uns copinhos aqui. Uns copinhos de Danone. Botei meu anel dentro do copinho e eu vou, ó... Me enrolar ele pra ninguém saber onde tá o anel. Chamo novamente pra brincar os meus amigos e peço pra que cada um escolha um copinho. Escolheu o copinho, ganha aquele que escolheu o copinho que está com o anel. Vamos ver? Ih... Não tá. Não tá. Ih... Tá aqui, ó. Ganhou o amigo que está com o copinho com o anel. Viu como é fácil brincar? Você pode fazer em casa. Se você não tem areia, você faça com um copinho. Pode ser copinho de plástico, pode ser vasilhinhas, pode ser toalhinhas de cores diferentes. Essa brincadeira é uma brincadeira muito legal. Vale a pena brincar. Então, galera, depois que nós aprendemos essa regra da brincadeira do do sul, que é uma brincadeira que acontece lá na África do Sul e no verão, eles brincam muito dessa brincadeira na rua, nós vamos resolver um desafio que a Semira pôs aqui. O que ela tá perguntando pra mim? Olha só o que ela tá falando. Onde está o anel? Resolver o desafio, lógico, lendo com a ajuda do seu professor cada uma das dicas. Eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco toalhinhas aqui. Lembra que eu falei que essa brincadeira também podia ser feita com toalhinhas de cores diferentes? Então, agora entrou o nosso desafio. Vou ler pra vocês. É bem assim. O anel não está embaixo do pano laranja. Hum, ele disse pra mim que, ó, o anel não está debaixo do pano laranja. Hum, ele não está embaixo do pano laranja, então ele pode estar no verde, no azul, no vermelho e no amarelo. O anel está entre o pano verde e o amarelo. Hum, ele não está no laranja, mas ele está entre o verde e o amarelo. Sobraram esses dois aqui do meio, o azul e o vermelho. O anel está ao lado do pano azul. Hum, que confuso, né? Vamos ver. Ele não está no laranja, então eu tiro ele. Ele não está no verde e não está no amarelo. Então, ele está próximo ao lado do azul. Então, ele está em que paninho? Só pode ser o vermelho. Então, eu vou marcar um X nesse vermelho. Porque é onde meu anel pode estar. Marquei o X e desvendei o enigma. Viram como é legal? Essa brincadeira é maravilhosa. Façam em casa, vocês vão adorar. Beijos! Tchau, tchau!